Eu estou aqui para te dizer que entrar para o mundo de tecnologia é mais fácil do que parece. É até mais fácil do que aprender a jogar xadrez. Meu nome é Willis Campos, eu sou fundador da Code for Feature, criador de uma metodologia inovadora que faz com que qualquer pessoa, e aí quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, de qualquer área de conhecimento, entre no mercado de tecnologia. O nosso programa de formação, a nossa jornada é full stack, é completa. E agora você tem duas opções, não fazer nada ou clicar aqui e saber como é fácil entrar na área de tecnologia.